Bom dia, querido filho, querida filha, neste feriado, Proclamação da República. Nesta segunda-feira atípica, mas mesmo sendo feriado, é necessário pedirmos derrame misericórdia, Senhor, sobre nós, sobre o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus misericordioso, eu confio e professo na Tua misericórdia. E é movido por este desejo, que apresento neste momento de oração, minhas preces e súplicas, mas principalmente, minha ação de graças. Graças recebidas, não por ser merecedor, pois tenho consciência que não sou digno, mas fruto de Tua bondade e Tua infinita misericórdia, Jesus. Louvado sejas, por todas as bênçãos derramadas, Jesus, o dia começa. E entrego todo este dia, pedindo a Vossa misericórdia. Fortalece-me, ajude-me no discernimento, e mesmo nos momentos de dificuldades, que a Vossa misericórdia seja maior que os problemas. Quero colocar, Senhor, este dia, diante de Teus olhos. Quero apresentar minhas queixas, dificuldades, sofrimentos, unindo-me a todas as pessoas que sofrem e que confiam no Teu poder misericordioso. Jesus, movido pela misericórdia, acolheste-a às multidões, tomado de compaixão, atendestes a todos e a cada um, libertando-os, curando-os. É por isso, Jesus, que coloco o dia de hoje, cada passo, cada decisão, cada agir. Movido pela mesma compaixão, Senhor, atenda as minhas preces, escute os meus apelos. Jesus, acolhe de modo particular os doentes, os acamados, os que vão para a cirurgia, os que se recomendaram as orações, misericórdia, Jesus, para com os desempregados, misericórdia, Jesus, para os que estão em crise de matrimônio, misericórdia, Jesus, para os que estão depressivos. Jesus, eu confio na Vossa misericórdia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, eu confio na Vossa misericórdia. Bom dia a todos. Amém. 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 Amém.